Criança nascer com mais de 5 quilos eu já vi, mas uma mulher produzir mais de 5 litros de leite em um só dia eu nunca vi. Eu já vi produzir 400, 500 ml, gente, mas 5,6 litros não. Olha só, essa americana aqui foi parar no Guinness porque ela produzia cerca de 5,6 litros de leite por dia e ela, no total de doações que ela fez, chegou em cerca de 1.600 litros desse líquido de ouro maravilhoso. Ela conseguiu abençoar outras crianças que necessitavam as unidades neonatais, os bebês que ficam lá internados, que nascem prematuros, que tem algum outro problema, ficam internados e as unidades dependem de doações. E essa americana aqui, que tá aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ela pode fazer essa doação aí. O que que é que acontece? É uma hiperlactação. Então, a hiperlactação, ela tem a produção aumentada de leite. Por que que isso acontece? O caso dela que fala que foi por uma disfunção hormonal. Existe uma disfunção que chama hiperprolactemia. Essa disfunção faz com que o hormônio prolactina, que é responsável pela produção do leite, seja aumentado. Então, ele produz em grande quantidade e por isso ela tem uma produção maior mesmo de leite. E ela conseguiu, então, ser doadora, né? Conseguiu aí ajudar essas crianças que estavam internadas na unidade neonatal, olha aqui. Então, aqui ela tá contando que ela produz a prolactina mesmo, né? Que é o hormônio responsável pela estimulação das glândulas mamárias para a produção de leite. Então, ela tem essa condição específica aí e pode ajudar crianças que não podem ser alimentadas no seio materno ou que a mãe ainda não tenha produção, essas que estão lá internadas nas unidades neonatais. Ela tá falando aqui que ela pensa num futuro próximo, fazer uma mastectomia, né? Para poder remover esse tecido mamário e uma das poucas maneiras de interromper o fluxo de leite durante a gestação. Porque ela chega a produzir fora do período gestacional, toma-se uma medicação que controla. Mas na gestação e no período da amamentação, não pode tomar essa medicação que controla essa produção aí aumentada de prolactina. Então, é muito legal essa notícia, né? Muito interessante. Seria o sonho de consumo aí de muitas mães ter uma produção aumentada aí de leite, mas claro que ela traz também suas complicações. O bebê pode engasgar, às vezes ela precisa de colocar ele na posição de cavalinho para poder amamentar, porque o fluxo sai tanto na boca do bebê que ele precisa estar numa posição mais em pezinho para poder estar deglutindo, senão ele não consegue. Ele vai mamando e vai juntando já a quantidade de leite na boca, pode até engasgar. Mas, com a ajuda de uma consultora em amamentação, pode-se manejar esse problema facilmente para amamentar o filho e ainda ser doadora num banco de leite humano.